Em Raul Soares, três pessoas foram presas, suspeitas de exploração sexual. É, os homens são suspeitos de cometerem o crime contra um adolescente de 14 anos. É, é duro. Quem explica essa ocorrência pra gente é o próprio delegado, né, João Martins Teixeira, que vai falar. Põe ele pra falar, Jarão. Dois mandatos de prisão foram cumpridos em Raul Soares. Um mandato em São Pedro dos Ferros e um em Abricampo. Conforme curado pelas investigações, os suspeitos mantinham relações sexuais com um adolescente de apenas 14 anos de idade, mediante pagamento de R$ 50. Além disso, os suspeitos atraíam o adolescente através do oferecimento de drogas, que eram consumidas durante as relações sexuais. Além do delito de exploração sexual de adolescentes, os suspeitos foram presos pela prática de tráfico de drogas. Durante as diligências para o cumprimento de um dos mandatos de prisão, um dos suspeitos foi encontrado com um tablete de maconha, motivo pelo qual foi preso também em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.